Um dos mais importantes membros do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová esteve em Portugal a discursar para cerca de 50 mil testemunhas convocadas para uma reunião especial. Sem nunca se referir diretamente à TBI e à reportagem Na Sombra do Pecado, David Blaine falou das reportagens negativas para a organização e daquilo que considera ser um mau jornalismo que prefere ouvir apenas uma das partes, lançando o que diz serem calúnias sobre a organização que não se pôde defender. A TV afirma que Battle foi contactado várias vezes por mail e presencialmente durante e após a reportagem, como aconteceu de resto ainda hoje. É um dos mais importantes membros do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová. David Blaine veio dos Estados Unidos para falar durante mais de uma hora para uma plateia de cerca de 50 mil testemunhas. As cerca de 600 congregações existentes no país ouviram em direto, a partir do Salão de Assembleias de Carnachide, falar sobre aquilo que considera ser reportagens negativas para a organização. As acusações continuaram no mesmo tom e sempre com o mesmo foco. Um discurso longo sem uma única palavra sobre os casos de pedofilia denunciados na investigação da TVI. O meu nome é Ana Leal. Sou jornalista da TVI e vinha a pedir uma entrevista na sequência da reportagem na Sombra do Pecado. Ah, só um momento na TVI? Exatamente. Só um momento. Muito obrigada. E mais uma vez, a resposta foi, não temos nada a acrescentar, dito lá dentro por Pedro Candeias, membro da Comissão da Filial. O que, por outro lado, o Sr. Splane não mencionou no seu discurso foram os inúmeros mails que enviámos e eu própria desloquei-me aqui várias vezes. E hoje, Filo, mais uma vez, em vão. Porque a verdade é que nunca houve vontade em participarem nesta reportagem, nem tampouco responderem às denúncias da TVI, nomeadamente sobre os casos de pedofilia. Uma investigação baseada em factos, em documentos escritos pela própria organização e, por isso, difíceis de rebater. Esta é que é a verdade. E só não vê quem não quer. Ana Leal e Carlos Rodrigues, à porta do Betel de Portugal, à espera de respostas.